Qual é o sentido da vida? Nossa, eu gostei muito. Eu já tinha gostado da primeira temporada. Gostei dos personagens que entraram também. Dão uma dinamizada também na trama, né? Eu achei muito bacana. Achei que tem umas reviravoltas aí, né? Mas já pode responder assim. Ela é uma pessoa muito ambígua. Ela tem muitas camadas, a Sel. Ela é meio grosserona, ela é meio tcham, mas ela tem um doce de leite no coração dela. Nossa, ela seria o whisky. Meu personagem preferido, além da Sel, Eu já gostava muito da Malu, desde a primeira temporada. Continuo gostando dela. Eu sou do time Malu. Ganhou todos os pontos agora. Também gosto muito do Vicente. Pelo menos assim, pelo que eu tinha lido do roteiro e tudo mais. Eu gostei bastante dele, assim. É muita coisa acontecendo naquela festa. Eu adoro festas assim, cheia de trita. Sobre a Silvia? Então... Isso já aconteceu, inclusive. Eu estava e estou no relacionamento atual e não, não abri a porta. Deixei ela bem fechadinha, olhei pelo olho mágico e falei assim, então, você não tem mais a chave dessa porta. Gente, aguardem ansiosamente a segunda temporada de esconderijo, porque está babado. Está maravilhosa. Está com a mesma delicadeza, mas tem mais caldo aí. Então, não percam. Percam nada. Está muito bacana. Tchau. Tchau, tchau.